Alô, violeiro! Alô, violeira! Aquele abraço. Bem-vindo mais uma vez ao canal Fernando Viola, o canal da Viola Caipira, né? Vamos levar a Viola pra frente? Vamos levar a Viola adiante? Pois bem, aproveitando, falando em cultura, né? Viola Caipira é cultura. Agradecer ao amigo Denis Sete pelo espaço, pelo equipamento. Tapera 68. Terminou essa videoaula? Digite aí no YouTube. Tapera 68. Você vai gostar. Muita live, muita coisa de cultura, muita coisa bacana pra você se inteirar do que tá acontecendo aqui na cena cultural de Sabará, essa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, onde fica a sede do Tapera 68. Pois bem, eu, o Fernando Viola, o canal Fernando Viola, já divulgou? Tem aquele amigo que tem um sonho de tocar viola, de dar uma melhorada, de ver outros violeiros? Indique a ele o nosso canal Fernando Viola BH. Não precisa link, nada disso, não. Vamos no simples. Fala assim, olha, vá ao YouTube e digite Fernando Viola BH. Nós temos as playlists, né? Pra dar uma segmentada melhor. Você quer aprender trio, parada dura? Tem. Se você é um iniciante, tem playlist pra iniciante. Tem a playlist também do pessoal normal, vamos dizer assim, né? O pessoal que já tá um pouco mais avançado, enfim. Bom, eu escolhi essa música pra hoje. Acho uma música muito legal. E toda vez que eu vou gravar alguma música, eu dou uma pesquisada, ver quem já gravou, ver quem é original, enfim, até pra definir questões de tons e poder conhecer um pouco da história daquela canção. Porque aí eu posso até passar pra você. Esta música foi gravada por grandes artistas, Pena Branca e Chavantinho, Daniel, e, é claro, imortalizada pelo duo glacial, você já deve estar sabendo, né? Poeira. Muita gente fala poeira vermelha, o título original é poeira. É uma música muito bonita, tem uma composição maravilhosa, uma melodia idem. Então vamos lá. O tom, eu escolhi mi maior. É claro que Sérgio Reis gravou em um tom mais grave, naturalmente, tem uma voz mais grave. Então o Sérgio sempre canta mais suave, né? Enfim, em mi maior. E tem uma coisa que é interessante, dá pra tirar o solo em várias regiões, né? Então eu costumo fazer em duas regiões, uma mais aguda e uma mais grave. Eu vou dar uma passada no solo aqui, pra gente discutir essas notas, fazer aquele famoso destrinchamento, né? Nota por nota. Vamos lá. Poeira. Muito bem. Esse é o solo. Eu toquei duas vezes, uma em cada região. Ok? E uma. Na verdade, tudo é mi com a sétima, né? Aqui, ó. Mi, Sol, Si, Ré. Mi com a sétima. Mi, Sol, Si, Ré. Ok? Então você pode escolher, você pode tocar o solo, sempre se repete, são duas vezes, né? Você pode fazer uma vez aqui, uma vez aqui, pode fazer duas vezes, né? Isso é com você. Pelo seu gosto, pelo seu ouvido, o que você achar melhor. Vamos nesse aqui. A gente pega um Mi aqui. Essa forma, esse desenho, né? Mi, Sol, Si. Arrasta o Si para a sexta casa. O Si está aqui no terceiro par, na terceira casa. Arrasta para a sexta casa, né? Aqui você já obtém a nota Ré. Mi, Sol, Si, Ré. Aí você forma o dueto de terças de Ré maior. Vem para o Dó, sustento menor. Esse Ré aqui, ó. Terceiro par na sexta casa. Segundo par na sétima. Dó, sustento menor. Terceiro e segundo par na quinta casa. Vamos de novo? O dueto de Lá. Terceiro par na primeira casa. Segundo par na segunda casa. Volta no Dó, sustento menor. Si, Si maior. Terceiro par na terceira casa. Segundo par na quarta casa. Lá, 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 Sol. Sol, sustento menor. Terceiro e segundo par, soltos. Vamos até aqui. Se você quiser fazer um ligado... Pode, ok? Ou começar já na nota tônica, né? A partir daqui, a segunda parte, pode fazer um ligado de Ré para Mi. Ou seja, quarto par na décima casa, indo para a décima segunda. Muito importante essa parte aqui. Você faz aqui, ó. Mi, Sol, Si, Ré. Esse Ré se liga no Fá sustenido. Você vai andar quatro casas. Da décima quarta. Da décima para a décima casa. Vamos lá? Aí eu faço uma cromática. Ré. Desculpa, aqui é Fá sustenido, ok? Então, aqui, ó. Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Fá natural, Mi. Aqui eu já faço, usando esse Mi aqui, eu já componho o dueto de Dó sustenido menor. Então, ó. Aí vem para o Lá. Segundo par na décima, primeiro par na nona. Volta para o Dó sustenido menor. Si maior. Segundo na décima segunda, primeiro na décima primeira. Lá, Sol, Fá, Mi. Lá. Sol sustenido menor. Segundo par na nona, primeiro par na sétima. Fá sustenido menor. Segundo par na sétima, primeiro par na quinta. E o Mi. Ok? Vamos a essa parte. Perfeito? Se você quiser tocar só na região aguda, tem uma pequena diferença. Vamos a primeira parte, entendendo que você vai tocar só na região aguda. Vamos lá. A partir do Lá, Lá, Dó, Si. Lá, 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 Sol. E aí sim a segunda parte. Aqui muda. Lá, Sol, Fá, Mi. Ok? Bom, está aí o solo de poeira. Estão aí os solos, né? Porque são duas possibilidades. Uma pequena passagem, né? Porque tem uma jogada aqui, né? Um carro de boi lá vai, gemendo lá no estradão, suas grandes rodas fazendo, profundas marcas... Esse é um ré maior, tá? Profunda as marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Poeira. Poeira do meu sertão. O que é que eu destaquei aqui? Esse ré maior, não é? E depois, quando você vem para um Lá aqui, faz esse crescendo que fica legal. Música, as partes da música são melodia, harmonia, ritmo e movimento. Movimento, entenda-se, dinâmica. Tem um grande amigo, um abraço, Fernando Sodré, mestre. Ele falou comigo uma vez, deu um exemplo legal. Ele falou, olha, você está aqui, aí pá, você chama a sua atenção. Não é? Porque alterou. Então a música tem esse crescendo. Por isso que tem piano, que é a parte baixa, forte, que é a parte alta. Isso é a dinâmica, o movimento da música. Então você vem, ó. É. Vai levantando poeira, poeira vermelha. Essa parte aqui, ó. Normalmente é o violão que faz. Mas se você tiver só com a viola, você faz aqui, ó. Se, mi, ré, sustenio, de ré. E já abre para o ré maior, ok? Poeira do meu sertão. Bom, música maravilhosa, gente. Eu considero top dos clássicos. Existem vários clássicos. Esse é um dos clássicos que está na prateleira de cima. Poeira, música bonita. Música muito raiz, muito gostosa. Quando a música é boa, ela nos remete à história que está sendo ali narrada. Eu vejo perfeitamente um carro de boi. Eu nasci na roça, graças a Deus, já guiei boi. Então eu me vejo lá, naqueles tempos, né? Naqueles idos da década de 70, que eu era um menininho ali, né? Guiando boi sim para arar, para carrear milho. Então eu me vejo, essa música me ambienta. Por quê? Porque ela é boa, ela tem qualidade. Então é isso. É uma poesia muito bem feita e é uma parte melódico-harmônica maravilhosa também. Simples, mas bonito. Espero que aproveite, espero que goste, espero que comente, dê likes. e indique para os amigos, para os conhecidos, porque a melhor propaganda que existe é a boca a boca. Então, um abraço caipira, fique com Deus e até a próxima videoaula. Música